Da primeira Conferência dos Ministros Africanos para a Função Pública, que decorreu no ano de 1994, em Marrocos. Nesta conferência, foi acordado entre os ministros presentes de que, anualmente, deveria comemorar, no dia 23 de junho, o Dia da Função Pública Cabo Verdeana, sobre um lema comum que deve ser transmitido pela Presidência da União. Mais tarde, em 2011, mais concretamente, por decisão da Organização das Nações Unidas, entendeu-se também passar a celebrar o dia 23 de junho como o Dia Internacional da Função Pública, como forma de reconhecer, enaltecer e saudar a nobre missão dos funcionários e agentes do Estado, que é servir o cidadão. E é neste contexto que o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, que tem, designadamente, por missão, conceber, propor, coordenar, executar e avaliar as políticas do Governo em matéria de organização e gestão dos serviços públicos, gestão e qualificação dos recursos humanos do Estado e da Administração Pública, organiza a Semana da Função Pública, na qual serão realizadas um conjunto de palestras sobre temas importantes e pertinentes da Administração Pública Cabo Verdeana e sobre o exercício da função pública, sob o lema Inovação e Desenvolvimento na Gestão dos Recursos Humanos da Administração Pública, que inicia hoje e termina 24 de junho, cujo momento alto será, a 23 de junho, dia em que se assinala, efetivamente, o Dia da Função Pública. Seguramente que muitos aqui, quando receberam o convite e o programa, pensaram ou questionaram o Dia da Função Pública é no dia 23, porquê uma semana completa? Porquê quatro dias? Porquê que estamos a começar no dia 21? O que pretende o Ministério da Modernização do Estado? E então o que pretendemos com esta semana de palestras, em comemoração do Dia da Função Pública? Pretendemos criar um espaço de análise, discussão aberta, de diálogo, partilha, até de confronto de ideias, com vista à recolha de subsídios relativos à temática gestão das pessoas na Administração Pública Cabo Verdeana. Um espaço para também incentivar e valorizar os recursos humanos da Administração Pública, para estreitar os laços entre colegas, dirigentes, funcionários, sindicatos. Laços que são importantes quando passamos mais tempo no trabalho ao lado dos colegas de serviço do que da nossa própria família. É que as pessoas, os recursos humanos, é que tornam efetiva a expressão bem comum, pois que é por meio da atuação de cada um dos funcionários, agentes e colaboradores, é que o poder público existe e se manifesta. Garantir ainda que os procedimentos de recrutamento e seleção sejam céleros, rigorosos, transparentes e com base no mérito. Definir e implementar um sistema de responsabilização e motivação dos colaboradores. implementar uma escola nacional da Administração Pública visando a capacitação contínua e permanente dos recursos humanos da Administração Pública. Para tanto, elaborou-se a agenda estratégica para a modernização do Estado e a Administração Pública, a agenda é esta que tem o nome Fazendo Acontecer. E porquê este nome Fazendo Acontecer? E eu vou partilhar convosco que em 2016, quando o Governo, após as eleições, iniciou o processo de elaboração do Programa do Governo, um processo que implicava definir o modelo da Administração Pública que se queria implementar. Então, com a ajuda e suporte das Nações Unidas e de um conjunto de parceiros internacionais, que disponibilizaram um conjunto de consultores para fazer um estudo, identificar, fazer um estudo diagnóstico sobre a nossa Administração Pública, conhecer os problemas, para podermos, então, definir o modelo. E durante esse estudo, aliás, no fim desse estudo, com base num relatório produzido, sendo que dois dos consultores que assinaram esse relatório são consultores de renome internacional, sendo dois deles o Acunha e o Aser, eles identificaram um dos maiores entraves da Administração Pública Cabo Verdeana, é, um dos maiores, é que nós temos um conjunto, uma panóplia de legislação, de diplomas legais, mas que grande parte das medidas, de políticas, consagradas, nestes diplomas, na verdade, não são implementados na prática. e, por isso, eles defenderam que, efetivamente, temos que começar a implementar, a atuar, daí, denominarmos a nossa agenda, fazendo acontecer. Nesta agenda estratégica, constituída por seis eixos, que vamos, daqui a pouco, apresentar, queremos, durante esta semana e durante esta sessão de hoje, destacar o segundo eixo, que é o eixo que está relacionado com a dimensão pessoas, porque, como sabem, o processo de modernização do Estado implica uma atuação em cinco dimensões, nas estruturas, porque o Estado é feito de estruturas, órgãos, serviços. Dentro dos órgãos e serviços, temos pessoas. Essas pessoas trabalham com processos e utilizam procedimentos administrativos e, para tal, recorrem às tecnologias, visando prestar um serviço público de qualidade. Por isso, a agenda, considerando essas cinco dimensões, tem, definiu, como o segundo eixo estratégico, que atua na dimensão de pessoas, investir e valorizar os recursos humanos. Esse eixo é constituído por quatro objetivos estratégicos e cerca de 37 medidas operacionais. Para a implementação da agenda estratégica, mais concretamente das medidas constantes do eixo 2, é imperativo garantir um alinhamento estratégico entre todos os interlocutores, dirigentes, funcionários e agentes, sindicatos da administração central e local, de forma a criar um quadro reformador que produz resultados palpáveis ao nível da gestão das pessoas e que seguramente irá refletir de forma transversal a todos os pilares do desenvolvimento da administração pública. E por isso mesmo, também definimos para esta sessão como público-alvo os dirigentes, com enfoque nos DGPOCs e nos responsáveis e dirigentes dos recursos humanos, quer da administração central como local. E porquê os DGPOCs? Porque, se formos à lei sobre as estruturas da organização central, da administração pública central, o decreto Lei 9, 2009, encontramos nesse artigo que o DGPOC é o serviço central de suporte e apoio à gestão, que tem como uma das suas atribuições primordiais a gestão dos recursos humanos naquele departamento governamental. Então, é necessário que os DGPOCs, os responsáveis dos recursos humanos, conheçam bem a agenda estratégica e conheçam bem o eixo investir e valorizar os recursos humanos e as medidas operacionais que estão nessa agenda. Porque, compete ao Ministério e ao Governo fazer, sim, agenda, ter uma agenda estratégica onde identifica os objetivos estratégicos, as medidas operacionais, as metas a serem atingidas. Mas, a implementação da agenda é ao nível setorial. E vai caber a cada DGPOC, a cada responsável dos recursos humanos, a implementação efetiva das medidas que constam dessa agenda. Por isso, senhores DGPOCs, senhores diretores dos recursos humanos e também as associações e representações sindicais, como organizações representativas dos funcionários, agentes, dos colaboradores. E eu digo colaboradores e não digo servidores. Porque o funcionário público temos que, seguramente, desde há muito, o funcionário público não deve ser entendido como um mero servidor. Deve ser entendido como, sim, um colaborador. Aquele que contribui, que utiliza o seu conhecimento, a sua experiência profissional, emprega toda a sua capacidade de trabalho para desenvolver a sua atividade e, assim, contribuir para o fim último da administração pública, que é a prosseguição do interesse público. E é necessário um engajamento de todos aqui nesta sala, lá fora, também. E também é porque queremos valorizar e enaltecer os recursos humanos da administração pública que escolhemos o lema da semana, inovação e desenvolvimento na gestão dos recursos humanos da administração pública. Pois, calmejamos que todos os dirigentes dos recursos humanos inovem em matéria de gestão de recursos humanos, tendo presente a perspectiva de desenvolvimento e não de mera gestão administrativa. Marcar faltas, autorizar o uso de férias, processar o salário, instruir um processo de nomeação ou de mobilidade dos recursos humanos. temos que ser mais audazes, mais ambiciosos em matéria de gestão dos recursos humanos. Temos que ter uma perspectiva de desenvolvimento permanente e contínua. Então, qual é que é o problema que nós temos? Temos o DGPOG, que é o responsável pela gestão patrimonial, pela elaboração do orçamento, por garantir o equilíbrio orçamental, mas tem, por outro lado e na outra ponta, a responsabilidade de gerir as pessoas. E na gestão das pessoas, numa perspectiva de desenvolvimento, temos que gastar recursos, não é gastar, é investir. Os DGPOGs terão que lutar, garantir que nos orçamentos há, efetivamente, verbas, receitas para ações de capacitação contínua e permanente dos recursos humanos do Departamento Governamental. Porque só assim é que ele vai conseguir, efetivamente, desenvolver, contribuir para que os recursos humanos daquele Ministério estejam capacitados para desempenhar as suas funções em pleno. Mas não é só a ação de capacitação. O desenvolvimento profissional por via das promoções. Nós sabemos que as promoções têm impacto orçamentar. Então, é necessário que se preveja verbas no orçamento para, anualmente, se lançar concursos de promoção dos funcionários. a atual Lei de Bases que ainda está em vigor em relação aos funcionários que não desempenham funções técnicas, prevê atribuição de um abono de desempenho. Implica também recursos. E, então, este é que é o desafio. Deixarmos de gerir administrativamente os recursos humanos. Fazer a gestão corrente dos recursos humanos e passarmos para uma gestão de recursos humanos com foco no efetivo desenvolvimento. Por isso, nós, durante a semana, escolhemos um conjunto de temas para debate, palestra, sendo que o tema da manhã é a gestão das pessoas. E, ao compormos esse painel, quisemos ter a intervenção de um funcionário, cabe ter a sua perspectiva de como é que deve ser a gestão de um dirigente do sindicato, mas também de um académico que irá partilhar connosco técnicas, inovações, medidas inovadoras em matéria de gestão dos recursos humanos. mas, na organização desta semana, como sabem, a função pública pode ser entendida de duas formas. Pode ser entendida na perspectiva apenas de pessoas, como um conjunto de indivíduos que colocam a sua inteligência, a sua capacidade de trabalho ao serviço da organização para que trabalham, tendo como fim a prosseguição do interesse público, mas também pode ser entendida como algo de caráter orgânico, em que, nessa perspectiva e nesse entendimento, a administração pública é, primeiramente, uma estrutura organizatória complexa, composta por órgãos que integram pessoas coletivas e serviços administrativos. Por isso, também, no dos painéis, estaremos a debater a organização da administração pública, as estruturas, como é que a administração pública verdeana está organizada, sabermos bem quais é que são os órgãos que pertencem à administração pública central, direta e indireta. Temos que conhecer, principalmente, os dirigentes, porque aprovamos a lei do recrutamento e está claramente no âmbito que a lei do recrutamento é aplicável à administração indireta. no entanto, recebemos chamadas de dirigentes de institutos públicos a perguntar esta lei aplica-se ao instituto público, mas está lá na lei no âmbito da aplicação que ela é aplicável à administração indireta e os institutos integram a administração indireta. então, essa pergunta só me leva a concluir que provavelmente a pessoa que fez a chamada não conhece bem a organização da administração pública, não sabe distinguir a administração central da local e dentro da central a direta e a indireta. e por isso mesmo temos um painel para discutirmos a administração pública na vertente orgânica, conhecer a organização da administração pública capro-verdiana os princípios orientadores. Durante esta semana quisemos sim debater a função pública e quisemos criar aqui, como eu já disse, esse espaço para uma discussão, mas uma discussão que eu quero que seja franca, descomplexada, aberta, crítica, que dê aponte erros, palhas indicárias de melhorias, que dê sugestões e argumentações, porque sabemos que há muita coisa para a política melhorar. Às vezes nós já temos identificado um grupo, um leque, mas vocês os presentes que estão aqui identificaram outros problemas e têm outras formas de solução. e é isso que esperamos dessa semana da função pública. Termino fazendo um apelo. Participem, não sejam acanhados, não sejam tímidos, não tenham medo de criticar, de indicar falhas. É para isso que aqui estamos. É para isso que organizamos esta semana. queremos que tenham voz, que apontem as falhas, porque nós queremos corrigi-las, mas para isso temos que saber identificar, conhecer as várias perspectivas de solução. Por isso, termino fazendo o apelo. Vamos celebrar a função pública Cabo Verdean, juntos, aqui nesse espaço. Conto convosco. Um bom dia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.